Hoje nós estamos em uma aldeia muito simpática, uma aldeia que tem muita história. E que tem muitos emigrantes que saíram daqui, como por exemplo a família Gomes do bar e restaurante Urca. E vim encontrar um grande amigo, um parceiro, o presidente da confraria Saberes e Sabores, que é também de cá e já foi presidente desta freguesia, meu querido amigo, fraterno e irmão José Ernesto. Que coincidência espetacular, José Ernesto. É verdade, José Carlos, como é que a gente se encontrou aqui e eu há tantos anos que nos conhecemos, somos amigos, já me entrevistaste tanta vez e como é que me vieste se entrevistar na minha própria terra, onde eu nasci, onde eu vivi e onde penso vir a morrer. Bem ágil, José Carlos, por teres vindo aqui. E há a família Gomes, meus amigos, que eu conheço, já estiveram aqui, já visitaram a minha casa, eu também já visitei a casa deles. Uma família excelente. E o velho José Gomes, que era um homem de alto gabarito, muito simpático, que eu conheci também em vida. E os filhos e os netos, que também são meus amigos, e que têm daqui de Vilas Cedras, com a terra, a terra dos seus descendentes, eu queria mandar um grande abraço e que, de facto, vale a pena terem aqui um grande embaixador, que é o José Carlos, um homem que pula pela cultura portuguesa. Eu digo mais, acho que é o excelente embaixador das nossas tradições, dos nossos usos e costumes e, sobretudo, daquilo que é fraterno entre os brasileiros e os portugueses. Que não há mais de português, somos todos portugueses, somos irmãos e o José Carlos é, de facto, o grande mestre de toda esta família luso-brasileira, com um grande carinho que recebeu aqui na minha querida terra, José Carlos. Muito obrigado, é a emoção. Toma conta de todos nós, mas queria que você segurasse um pouco a emoção e nos falasse um pouquinho dessa freguesia com a sua igreja, com a sua linda capela com mais de 500 anos, com o museu que nós acabamos de visitar, principalmente essas obras maravilhosas que algumas, ou parte, maioria destas obras foram realizadas por você enquanto presidente. Sim, tenho muito gosto, a minha terra, onde eu nasci, onde eu vivi, onde meus pais nasceram, meus avós, dizer, portanto, que é uma terra que está próxima de Viseu, é uma freguesia suburbana, tem mais de, perto de 3 mil habitantes, pessoas, antigamente a sua dedicação era na vida rural, hoje já temos aqui algumas empresas e temos muita gente a trabalhar na cidade de Viseu, capital distrito. Dizer-se, portanto, que Vila Xé é uma terra, de facto, bastante antiga, tem esse património da Capela São Sebastião, que já é do século XV a XVI, onde estamos agora, que é em homenagem ao Santo, que também é Santo Brasileiro, que é o São Sebastião, e dizer-se, portanto, que este restauro que foi feito, há relativamente pouco tempo, teve a colaboração dos seus padres e, dali, do meu querido amigo Larmino, também responsável pela Igreja, que ele gostava que até se fiesse, depois também falar um bocadinho sobre isso. Além da parte patrimonial religiosa, onde também visitaram a Igreja, que também é muito bonita, também foi restaurada na década de 40, temos também, além deste património religioso, uma Capela São Sebastião, que está ligada a uma casa abrazonada, onde ao bocado tiveram a ocasião de filmar, portanto, que era de pessoas, portanto, ligadas à antiga monarquia, portanto, aqui da freguesia, da região, que era a família Lemos e Souza. A freguesia em si, portanto, toda ela fica próxima da cidade, nisso há pouco, e além de ser próxima da cidade, é uma freguesia, portanto, que labuta e que tem as suas habitantes, muito dedicada a várias profissões. Tem também uma associação de solidariedade social, que dá apoio domiciliário, tem também um centro para as crianças, portanto, um jardim infantil, e depois temos a escola, onde neste momento devem andar a moto de cento e poucos alunos. E tu, José Carlos, és, de facto, o grande mentor de toda esta unidade e da minha terra, com muito sentimento e com grande gozo, te digo, bem-haja por tudo. Esse é o amigo dos amigos, não só de Viseu. Esse é José Ernesto, aqui em Vila Chã. Que linda a capela. Estivemos vendo lá dentro. E agora vamos conversar com o Sr. Belarmino, que é aqui, desta terra, e não só. É um homem que sabe muito da história da capela, aqui de Vila Chã. Essa mesa aqui, Sr. Belarmino, isto não é para nós almoçarmos, jantarmos, nem fazermos nenhum piquenique. Não era pecado nenhum o fazermos, mas é uma mesa de altar para se celebrarem as missas campais no dia do padroeiro da Igreja de São Sebastião. Conte-nos sobre esta capela. Esta capela foi a primeira igreja matriz de Vila Chã de Sá. Tem bula papal de 9 de março de 1615. É onde está assediada a Irmandade de Mártires de São Sebastião. Depois sofreu algumas... Alterações só no telhado e na parte da corneja. A interior está como original. E depois temos a Igreja Matriz. A Igreja Matriz foi ampliada nos anos 40. Toda a talha dourada foi retirada e agora está como se encontra com pedra visível e um pouco duramente para só abrilhantar mais os altares. E ela muito bem decorada, trabalhada, uma obra e também uma restauração que eu posso lhe confidenciar de cinco estrelas. Sim, foi uma restauração que foi feita nos anos 40. Tudo o que era de talha foi retirado, mas ficou com a pedra toda trabalhada. Desde o sacrário ao altar, todas as colunas que tem, tudo em pedra trabalhada. Granito da Beira Alta. O senhor é nascido cá? Natural e nascido em Vila Xantzã. É bom viver em Vila Xantzã? É, muito bom, porque estamos quase dentro da cidade. Somos um dormitório da cidade de Viseu. Assim é a história de um filho desta terra que continua colaborando para não deixar de forma alguma morrer suas tradições. E você vê aqui no programa Assim é Portugal, na Vila Xantzã. Zé Ernesto, receba o troféu da equipa do programa Assim é Portugal de Vila Xantzã para Vila Xantzã. Obrigado. Está bem? Obrigado. Assim é Portugal. Tudo fácil em Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento, restaurante Graça da Vila. Excelência em Gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.